Olá, Largos e Gatinhas, tudo bem com vocês? Oi, gente, eu vou gravar o blog da história com o meu pai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com a passarinha opila. Não, passarinha opila. Passarinha opila. Olha só o nenenzinho na mochila, gente, agora que eu vi. Ai, meu filhinho, pai. Que fofinho. Ela carrega o filhinho na bolsa, que bonito. Gente, hoje nós estamos com um desafio totalmente diferente do que vocês imaginam. Uau! Né, Sofia? Sim, o desafio não é você usar o jump. Não entendi, foi nada. Gente, não tem nem como usar o jump. Vem cá, Sofia. Vai cá. Aperta o jump. Não dá, gente. Não dá! Você não pode pular nesse op aqui. Vamos ver até onde que a gente consegue chegar. Vamos ver, né? Bora lá, Sofia, então? Mas antes, deixe o seu like, like, tudo bem. Bora lá, Sofia, então. Mas, gente, ó, não é pra roubar umas filetinhas, não, hein? Eu não, jamais falei isso, minha filha. De olho, ó, de olho. Tá bom. E agora? Ah, tá. Começou. Ah, tá. Ah, tá. Atendi, gente. Tem que passar aqui sem pular. Mas aqui é fácil ainda, né, gente? Dá de brincadeira com o time, né? Acertei! É lógico, era intuitivo, né? Pronto. Hobby sem jump, gente. Nossa, eu já ia pular? Eu também já ia pular, mas não dá. Gente. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que sim. Opa, eu já ia pular, velho dito. Mas eu acho que vai ficando bem mais difícil, Sofia. Ah, eu já ia pular mesmo, de novo. Aqui, gente, eu vou usar a habilidade de andar de ladinho, gente. Ai, meu Deus. Eu acho que vai ajudar. Eu tô querendo me copiar, pai. Eu? É. Tá fazendo assim também? Eu gosto de fazer isso. Eu tenho um sério problema com subir escadas, gente. Não. Com esse emote aqui é muito ruim. Aham. Sim. Sim, é difícil mesmo. Nossa, agora o labirinto, tá? Labirinto? Eu adoro labirintos. Tchau. Nossa, tá olhando pra cima. Não, eu tô normal. Olha só, gente. É, mas pergunta o pessoal. Eita, quase que eu pulo, eu tento pular ali. Nossa, tu já ia falar ali, né? Bora, então. Bora. Eu vou por esse lado. Eu vou por esse. Já cheguei. Cadê as partes difíceis, gente? Tô achando fácil até agora, viu? Não, a primeira é fácil, né, menino? Tô achando tudo muito fácil, gente. A primeira é fácil, depois vai cair difícil. Vai nada, Sofia, que é tudo fácil. Quer dizer, às vezes não. Só ir de ladinho aqui, ó. Eita. Eita, interessante. O quê? Esses lasers. Nossa, vai até ali em cima, gente. Olha o tamanho disso. Eu tô passada, chocada. O que isso? Meu Deus. Nossa, pai, vai ser difícil. É muito grande, Sofia. Vamos passar direta, um ramar rápido possível, gente. Ui. Olha, tu caiu, né, pai? Eu não vi que tinha rampinha ali, gente. Pera, Opila. Ai. Pera, eu. Pera aí, eu quero já tô na escada. A esteira, né, gente? Prontiga, já te espero. Ai, que legal. Só tem que controlar isso, né? A direção. Ai, que legal, gente. Só ficar paradinho. Que bonitinho, meu filhinho. Oiê. Vamos, Opila. Nossa, já ia pular também, hein? Eu também. Você ouviu apertando? Só tive. Ai, gente. Eita. Ah, o bagulho girava ali, ó. Gira. Nossa, já ia pular também, né? Gente, não é fácil, não, viu? Ai, meu Deus. E agora? Você tá rindo de mim por quê, menina? É, é que tu errou a entrada. Esse laser aqui pode encostar nele? Será que é... Ai, por aqui, né? Fala, não me diga. Nossa, eu nem tinha visto. Sim, eu tinha. Eu vi sim, tá? E agora? Nossa, a nossa... Ixi, agora? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Acho que não é assim mesmo. Pronto, consegui. E agora? Agora é só passar, né? Ah, tá. Ah, tá congelado, parece? Nossa. Nossa, já ia pulando. Gente, tá congelado. É mesmo, é? Pronto. Tchu, 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 tchu. Tô achando fácil, gente. Mas, nossa, roda o negócio. Agora que eu vi. Roda, roda, Regina. Deus do céu, tô bugada. Uhul. Tô gostando, gente. Bem divertido. Você já tá lá na frente, né? Tô te esperando, tu. Tá, pô. Vem, opila, logo. Põe aí. Oxi. Ah, não. Sério? Nossa, Sofia. Vai com menos impedância. Gente. Pronto. Beleza. E agora? Pra passar por aqui. Olha, quase que não dá, gente. Muito perto. Oxi. Onde deu? O que é isso, pai? Ah, ah. Isso. Aê. Entendeu, né, gente? Entenderam, né? Ai, meu Deus. Desafio é quem chega no final primeiro, Sofia? Ah, tô afim de ter desafio. Vamos fazer? Tá. Vamos ver quem chega no final primeiro, gente. Mas tem várias fases diferentes, tá? Não tem problema, não. Vamos lá. Só sei que eu tô rindo, ó. Bora. Sem parar, gente. Sem parar. Checkpoint, né? E agora? Pra onde que é? Acho que é por aqui. Não sei. Oh! Ixi. O quê? Tô tá na minha frente. Ai, ai, ai. Ai, quase que eu caio. Obrigado, pai. Obrigado o quê, menino? Oxi. Oh! Oh, não. Não, pra que? Vai te entrar, hein? Ai, você não vai passar na minha frente, não. Você tá achando que vai ser fácil? Não. Sim, é. Sai. Gente! Ai, é difícil. Checkpoint, né, gente? Nossa senhora. Ai, dá sujei eu pular, velho. Tchau, Pila. Ah, tá. Tem uma camelástica aqui. Ah, tá. Entendi. Entendi, gente. Esse é tipo um laser que te joga pra cima. Tchau, Pila. Cadê tu? Mano, eu puli. Nossa, eu tô chegando no castelo. Ai, tem uns espinhos aqui. Cuidado, Sofia. Quê? Tem uns espinhos aqui que pode te derrubar. Aham. Nossa, e tem gelo de novo, tá? Sério? É isso. Tô chegando aí, Ana, Catarina. Ai, o gelo te joga lá pra baixo. O quê? Toma cuidado com o gelo. Só digo isso. Ai. Ah, tu vai morrer já, já. Não vou? Ah, não vou. Vou bem devagar aqui. Tá fossa! Ah, tu vai morrer já, já. Ah, e agora? Agora. Ah, não, tem um laser também que te pega, viu? Só pra te avisar. Se você não tiver retinho... Ai, que cacilda, Alice. Você morreu, né? Morri três vezes já. Sério? Você não me alcançou ainda? Eita, na parte de gelo! A de gelo é mais difícil. Eu passei e morri duas vezes nela. É? Eu morri três. Nossa, gente. Ô, Pila, tô te vendo! Cuidado com essa parte de 39 aí, que ela é bem chatinha, viu? Eita, quase que eu creio. Tá. Tô chegando, gente. Tô chegando, Ana Catarina. Tô quase chegando no céu, gente. Céu? Sério? É, seríssimo. Mentira! No castelo. Já tô lá. Já? Mentira. Nossa, eu fiquei... Calma! Ai, cuidado. Tá logo atrás de mim, né? Você acha que vem passar? Você tá ficando numa de besta aí? Você tá achando que eu sou bobo? É? É claro. Oxe. Dá licença. Ai, vou acelerar só porque você tá pertinho. Sai, ô, Pila. Ai, Pila, você me derrubou! Ai, gente. Voltei lá embaixo, meu. Não acredito. Caracoles, meu. Mano, eu tô muito feliz. Ó, o Pila passou na minha frente. Eu já era. Mas por pouco tempo, tá ligado? Ah, já tô lá na frente. Eu já passei. Tchau, pai. Tchau. Com Deus. Tchau. Isso aí. Deixa seu pai pra trás mesmo. Mas tu falou que era uma corrida hoje. Não tem problema, né? Meu Deus. Ai, que voltei lá atrás. Meu Deus. Vou devagar, com calma, gente. Porque aí eu consigo passar ela. Ou será que não? Não, a parte difícil. Eu tô ficando com raiva. Tô no 45, travado. 48. Nossa senhora. 45, zero? É, eu tô com pressa. Eu vou tentar jogar devagar. Nossa, que raiva. Por quê? Não tô conseguindo passar essa aqui. Que bom. Que bom que eu te alcanço. Não! Menino. É um menino de abacaxi. Abacaxi. Nossa, de melancia aqui, gente. Sério? Eu confundi no abacaxi com melancia. Meu Deus do céu. Eu vou usar shift. Beleza, acho que eu te consegui passar. E eu tô na 45 ainda. 49. 49. Agora eu estou na 46. Agora eu te alcanço, Fia. Aham. Vai, minha casa já tá na 50. Vou te alcançar daqui uma hora. Uma hora, sério? Seríssimo. Meu Deus do céu. Nossa senhora, essa esteira. Que isso? Nossa, você já tá aqui? Nossa, você já tá aqui? Tô, hein? Meu Deus! Corre. Essa parte é difícil? Ah, difícil de nada. Ah, tá, entendi, entendi. Entendeu agora? Entendi. Não vou falar não, tá? Não vou falar não, eu consigo. Tá achando que eu sou ruim, é? Não, tu foi. Não, você não é não. Pronto. 49. 49? Meu Deus. Meu Deus, eu tô nervosa. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Ô, menino, sai da minha frente, Capstrunger. Que isso, coitado. Gente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aqui tem que ter uma precisão, gente. Meu Deus, você não vai estar atrás de mim. Ah, não acredito. Mentira, que você morreu. Não, eu morri não. Ai, nossa, que susto. Ai, eu tô passando rápido, com pressa, aí dá nisso. Ai. Pronto. Ai, gente. Tem uma parte bem difícil aqui, tá, pai? Tá bom. Só pra avisar? Mas eu vou passar, eu acho. Talvez. E a tona é 53. E agora? Oxi. Ah, tá. Entendi. Eu queria poder pular. Beleza, cheguei no menino abacaxi. Quer dizer, melancia. Você sempre confia, né? Vamos que vai dar tudo certo. Tem que... Ah, tem leis ainda ali. Você tá onde? Eu tô na 51. 56. Que isso, filha? Você tá de brincadeira comigo, velho? Você apela. Não pode brincar com você, não. Meu filho, eu acho que... Eu não ia fizer, mas... Sua passarinha opila. Meu filho, com passarinha opila eu só... Eu consigo passar, meu filho. Tô vendo. 52, finalmente. Sério? É. Nossa, demorou pra passar aquela lá? Demorei pra caracolice. Caracolice. Ui. Ai, gente. Eu vou desse lado aqui. 53, fácil. Achei fácil. Achei fácil, né? Depois dessa aqui vai ser difícil, viu? Só pra virar onde eu tô. Vai. Vai. Difícil. Beleza, 54, meu. Sério? Meu Deus. 55, meu. Duas horas depois. Ah, não dá. Oi, o Pilar. Oi, o Pilar. Ah, sem pressa. Ai, sigilo. Toma. Ai, adão. É mais difícil, pai. Eu vou desse lado aqui, né? Ai, caraca. Nossa, eu vou ver que ninguém pensa, né? Tem que medir aqui assim, ó. Ai. Ai, vai dar, vai dar. A direção é essa. Nossa, quase. Gente, isso é difícil. Nossa, tô morrendo demais. Três semanas depois. Eu estou nervoso. Como é que eu vou subir isso aqui, gente? É fácil. Meu Deus. Ai, ai. Isso, eu subi o primeiro. Nossa, velho. Eu tô naquela parte lá. Não. Ainda? Aham. Ô, dó, gente. Pai. Ô, dó da menina, meu. Para. Ô, dó da menina, meu. Ah. Ai. Ai. Nossa. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Boa. Não, não, não. Eu consegui. Consegui. Beleza. É necessário muita concentração, viu? Pra você passar. Só se calcular passar pelo ladinho, Sofia. Ah. De ladinho. Eu tô tentando. Isso aqui não dá. Vai dando passinho. Dando passinho, minha filha. Dando passinho devagarinho é mais fácil. Tá. Tá bom. Tá querendo controlar o gelo? É, ué. Ó. Bem mais fácil de devagarinho. Ai, graças a Deus. Entendeu, amanhã? Entendi agora. Ah, agora eu entendi. O negócio é passar no gelo com paciência. E agora? Você vai aumentando sua velocidade. Gente. Ah, chips. Encostei no bagulho. Como que passa isso aqui? Minha filha. Você tem que dar seu jeito. Ah, tá. Entendi. Só posso lhe dizer isso. Meu Deus. Isso. Socorro. Meu Deus. Beleza. O que tá igual? 61. O quê? 61 o quê? 61. 60. Meu Deus. Sério, já? 61, é. Meu Deus. E passando fácil, gente. Muito fácil. Aham. Super fácil. Tá caindo difícil agora. Hã? Tá caindo difícil. Tá mesmo. Aqui ó. Aqui tá, gente. É verdade. Ai, meu Deus. Ui. Tá difícil aí? Quer ajuda? Quero. Mentira. Sério? Aham. E como eu te ajudar? Por quê? Ai. Vou te esperar aqui no 62. Nem sei quantas fases tem, gente. Olha, eu tô quase chegando no final, gente, eu acho. Não, falta mais fase. Nossa, gente, falta muita fase ainda. É infinito o bagulho. É lá em cima, tem todos os elementos. Vem, Opila. Tô te esperando aqui. Onde você tá? Aqui, ó. No 62. Olha pra frente aqui. Ai, meu Deus. Não dá pra pular. Só por isso. Vou ficar rodando aqui, ó. Pra você me ver. Devagar, devagar. Freia. Vai dando passinho. Passinho. Gelo é passinho, minha filha. Ai, gente. O quê? Que jogo? 60. 60? Não, sei lá. Maravilha. Não sei lá. Meu Deus. Boa. Tô te esperando aqui em cima. Morri. Se você conseguir chegar aqui em cima, porque só os mestres conseguem, né? Então, talvez você não consiga. Pai. Oi, filha. Hum. O quê? Para com isso. Tô te esperando aqui, uai. Pessoal de casa, como vocês viram, esse hobby é muito gigantesco. A gente vai fazer a parte 2 chegando no final pra vocês, se vocês quiserem, claro, né? E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos. É isso aí. Eita, senhores. Quem que nós gostei? E tchau, beijão pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.